No programa vamos colocar a cidade em destaque. Estamos num bairro baú, bairro onde encontra-se a igreja do Rosário e São Benedito. Bairro esse tradicional cuiabano, tranquilo e sossegado. Que pelo nome, conforme a história, os bandeirantes acharam uma pepita de ouro, um formato do baú e por isso veio o nome bairro baú. O patrulho de expedição vai mostrar um pouco da história, da tradição e também, infelizmente, do abandono do poder público. Vem com a gente. No baú, eu moro já tem 67 anos. Minha avó morava aqui, meu avô, minha mãe vai fazer 90 anos. Ela ainda mora aqui, nascida e criada aqui. É um bairro muito bom, que só tinha cuiabano. Hoje já não tem mais, né? Já tá misto, mas é um bairro assim, que ainda continua com aquelas tradições de cuiabano, coisas de cuiabano, de um vizinho trocar prato de comida com outro. A avenida do CPA era o corgo. As pessoas iam lá lavar roupa, porque tinha um tanquezinho aí. Então, os moradores daqui, que naquela época ainda não existia água encanada, então iam lavar toda a roupa aí nessa ponte, ou então ali na ponte da confusão, né? Que tinha duas pontes aqui, que era em frente da casa de Beleca e a ponte da confusão. E depois tinha o tanque do baú também, onde as pessoas iam lavar roupa, tomar banho. Tranquilidade do bairro do baú ficou no passado, né? É. Antigamente, a senhora tem muitos anos morando aqui, antigamente a senhora vivia na porta de casa? Sentava, até na porta dela a gente já juntava ali, punha a cadeira pra fora, né? E sentava, agora não pode mais. A gente tem medo. Antigamente, quando a gente brincava aqui na rua, a gente tinha medo, era de mula sem cabeça, pé de garrafa. A gente tinha medo, era de assombração. E hoje? Hoje eu tenho medo de gente, de gente. Estamos aqui, Márcio, com a presidente do bairro aqui do baú, a dona Hilda, que ela fez algumas reivindicações, ligou algumas vezes pro resumo do dia, pedindo pra que a gente viesse aqui pra mostrar, pra que a gente ajudasse ela a cobrar o poder público. Dona Hilda, quais são os grandes problemas hoje aqui do bairro baú? Nosso bairro de baú é um bairro tradicional e estamos precisando de uma limpeza, né? E pinturas. A gente fica triste, né, de ver a nossa praça numa situação dessa. E eu sou cobrada diretamente, até porque é o direito dos moradores cobrarem a presidente do bairro. E eu tenho feito o máximo que eu posso. Continuamos no baú, Márcio. Infelizmente, o lixo está imperando. Um bairro tão tradicional e a gente vê as ruas dessa maneira. Eu acho que isso aqui não é uma boca de lobo. Eu acho que isso aqui é uma armadilha à população aqui do bairro baú. Finalizamos mais um patrulho de expedição aqui no bairro baú. Vocês puderam conhecer um pouco da história, da tradição, das pessoas que vivem aqui. Mas, infelizmente, também viram um pouco do abandono do poder público. E nós vamos finalizar como aquela música, Caximbocó. O tempo bom que não volta mais. O tempo bom não volta mais. A gente ia lá pro baú. Beber, comer e cantar.